A gente começa falando sobre arboviroses porque uma bebê de um ano e quatro meses morreu de chikungunya em João Pessoa. A informação foi confirmada ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Tiago Marques tem os detalhes pra gente. Em todo o estado foram confirmadas duas mortes causadas pela chikungunya, um homem de 57 anos em Sapé e um bebê do sexo feminino em João Pessoa. As notificações relacionadas à chikungunya se referem a mulheres na faixa etária de 20 a 29 anos. Outros três óbitos provocados pela dengue foram confirmados. Uma mulher de 24 anos em Kamalaú, uma mulher de 24 anos no Conde e um homem de 60 anos em Campina Grande. Em relação às notificações relacionadas à dengue, a concentração está entre mulheres na faixa etária de 20 a 29 anos. Ainda não existem confirmações de morte relacionadas à zika em 2024. Tiago Marques para a Rede Ita. E desde o início da semana a gente tem falado por aqui sobre a greve dos servidores técnico-administrativos da UFCG que por causa dessa greve tem aí afetado o funcionamento do Hospital Universitário Alcides Carneiro em Campina Grande. Alguns atendimentos estão suspensos temporariamente. A nova repórter da Rede Ita, Munique Feitosa, foi até lá mostrar como está a situação. Ela conversou com alguns pacientes que estão sendo afetados diante dessa greve. E um desses pacientes a gente encontrou aqui fora. Ele veio hoje do município de Arara. É o agricultor seu Antônio. O senhor veio, mesmo sabendo que estava em greve, veio arriscando, conseguiu o atendimento e deu certo. Foi, porque a doutora mandou, nós vim aqui hoje, de todo jeito, me atendia. E deu certo o atendimento. Ainda estamos esperando ainda ela chegar. O senhor já fez a fichinha, está só aguardando agora a consulta. Aguardando ela chegar. Malu, que é filha do seu Antônio, como é esse deslocamento de quem precisa virar Campina Grande, buscar assistência aqui do Hospital Universitário? Malu, como está sendo para vocês enfrentar esse deslocamento? É difícil, né? Sair do nosso município para tentar uma consulta. A gente também veio meio que duvidoso, porque estava em greve. A gente sabia que estava em greve. Mas quando chegou aqui, como ele já estava sendo atendido, já era paciente, aí ele deu certo, vai ser o atendimento, vai ser a tarde. Mas é difícil. Você disse que presenciou aqui algumas mulheres que voltaram para casa porque não conseguiram, não tiveram a mesma sorte que vocês. Muita gente veio, voltou e muitas também ficou para o atendimento, porque o médico atendeu. Porque nem em todos os casos que está em greve, nem em todos os casos que não está, né? Malu, obrigada. Seu Antônio, boa sorte aí nesse acompanhamento médico. Eles vieram do município de Arara, uma viagem que dura um pouco mais de uma hora, o município aqui da região do Agreste, aqui da Paraíba. E assim como o seu Antônio, muitos outros pacientes que já têm cadastro na prestação do serviço do Hospital Universitário, seja na Oncologia, na Pediatria, ou em outros serviços considerados de urgência e emergência, os organizadores aqui da administração, os que conversaram com a gente, através da assessoria de imprensa, disseram que a ideia é essa, que mesmo em greve, o efetivo dos 30%, que é uma garantia por lei, durante períodos de greve, esses 30% dos profissionais dos serviços de assistência como emergências e urgências precisam estar em funcionamento. Monique Feitosa para o ITN. E a equipe da Rede ITA também conversou com o presidente do sindicato, que representa a categoria dos servidores, e ele falou aí sobre as demandas que estão sendo abordadas nessa greve. Vamos acompanhar. A reivindicação nossa é o seguinte, melhorias para a universidade, melhorias para o PCC TAI, que é o plano de carreira e cargos dos servidores técnicos administrativos a nível nacional. Não é só aqui em Capina Grande, na Paraíba, a nível nacional. E as perdas salariais nossas, que já chegam a atingir 40,32%. Sem uma proposta, sem uma contraproposta, essa greve é por tempo indeterminado? É, essa greve é por tempo indeterminado, é como eu já frisei antes, a nível nacional, já são várias universidades que aderiram, inclusive ontem, a do Rio Grande do Norte, os professores aderiram, aqui tem a assembleia deles hoje. Essa é uma luta nacional, porque ninguém suporta mais essa defasagem salarial. E tem uma mesa de negociação, juntamente com a Fazobra e as centrais que nos representam. Pessoal, e olha só esse caso. Um pintor sofreu um choque ontem aqui em Capina Grande. José Norberto, de 55 anos, estava fazendo um serviço de pintura em uma parede no bairro da Prata, quando o encostou em um fio de um poste. Nós conversamos com a cirurgiã plástica, lá do Hospital de Trauma, que deu mais detalhes sobre esse caso. Vamos ver. É um paciente que sofreu um choque elétrico, uma descarga elétrica, com a entrada na mão esquerda, e esse fato da descarga da corrente elétrica passar pelo organismo, ele causa vários danos. Então, a função renal fica alterada, a função respiratória, o coração, a eletricidade do coração é toda invertida. Então, por causa dessa passagem do choque, algumas consequências podem vir depois mesmo da urgência. Ele está entubado, foi entubado para o transporte, para o hospital, já como prevenção de lesão de via aérea. Ainda está entubado, mas, assim, mantém a pressão boa. Ele é um paciente ígido, saudável, não tem outras doenças, assim, conhecidas, que a gente sabe de início, pelo contato com a família, né, que ele já chegou entubado aqui. Mas, assim, é um paciente grave, caiu de uma altura de 3 metros, sofreu o choque, sofreu a queimadura no tórax, face, pescoço e um pouco na área das costas. Mas, assim, por tudo isso junto, faz um politrauma, né? Ele é um paciente de trauma, porque junta todas essas coisas que aconteceram. Então, assim, a evolução do queimado, ele vai a cada dia. Às vezes, o paciente está muito bem no início e não evolui bem. E, às vezes, o paciente está bem mal e, dependendo da junção de vários fatores, é que ele vai ter um prognóstico bom. Então, agora, todo o cuidado e a atenção para acompanhar esse tratamento, esse desenvolvimento dele. Sim, sim. Ele já está entubado, ele está com antibiótico-terapia, já foi iniciado na UTI, pelo ambiente da UTI, mas que ele precisa estar pela entubação. A queimadura, a gente vai vendo a evolução da queimadura, não da lesão da pele, mas da repercussão que a queimadura causa no organismo inteiro e do choque associado. O TCE, o trauma na cabeça, foi pequeno. Tem um hematoma visto na tomografia, mas é pequeno, o tratamento é conservador. O organismo mesmo vai absorver sem precisar cirurgia. Mas, cada dia é um dia, tem que acompanhar aos poucos. E o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa afastou dois médicos que atuaram no atendimento de Chayane Alves, a mulher patoense que teve 75% do corpo queimado e ficou internada durante quase sete meses na unidade e acabou morrendo após ter alta. Tiago Marques tem os detalhes desse caso para a gente. De acordo com o diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, Laércio Bragante, o afastamento dos dois médicos tem o objetivo de avaliar a possibilidade de falhas no atendimento. Por causa disso, uma sindicância interna também foi aberta. Chayane Alves, de 33 anos, que na época do acidente estava grávida, teve 75% do corpo queimado. Natural de patos, no dia 29 de agosto de 2023, ela resolveu cozinhar com álcool porque estava sem gás em casa. A garrafa acabou explodindo e Chayane chegou a perder o bebê. Ela ficou internada por quase sete meses no Hospital de Trauma de João Pessoa, onde, após cirurgias, fazia o tratamento de troca de curativos. De acordo com a família de Chayane, no último sábado, dia 16, ela apresentou dificuldade respiratória e foi para o Hospital de Trauma. Lá, um médico teria encaminhado ela para o Hospital de Cabedelo. Ainda de acordo com o diretor, o hospital em Cabedelo pediu a retransferência da mulher no domingo porque houve complicações em relação à situação respiratória de Chayane. Mas, um segundo médico no trauma teria negado essa transferência, afirmando que ela deveria continuar na unidade de Cabedelo. Na manhã do domingo, Chayane Alves acabou não resistindo. Ela teve uma infecção generalizada seguida de uma parada cardíaca. Tiago Marques, para a Rede Ita. E a gente muda agora um pouquinho de assunto porque um banco privado foi multado em R$ 200 mil pelo Procum de Campina Grande. O motivo foi a contratação de empréstimo consignado indevido através de assinatura digital de um consumidor idoso aposentado. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse caso é Renata Fabrício, que já está por aqui ao vivo. Boa noite, Renata. Oi, Felipe. Boa noite a você. Boa noite a todos. Isso mesmo. O banco tem até 30 dias para realizar o pagamento dessa infração ao consumidor, a pessoa que foi lesada. Aqui comigo está Valdeni Santana, coordenador do Procum aqui de Campina Grande. Vai explicar para a gente o que aconteceu, Valdeni, nesse caso. Boa noite. Nós estamos, desde que assumimos o órgão, tendo cuidado especial com a pessoa idosa. Principalmente essas pessoas que não têm uma informação suficiente na contratação desses empréstimos consignados. Existe uma lei estadual que não aceita que aquele consumidor com essa idade, acima de 60 anos, faça qualquer contratação de empréstimo consignado que não seja assinado de forma fisicamente. Então, a infração é essa legislação estadual que ocorreu e que foi buscado de forma administrativa a solução, o que também não ocorreu e, restando ao Procum, depois de esgotar todas as instâncias, todas as fases de negociação, de resolução administrativa, imputar-lhe a multa. E nós estaremos sendo rígidos, como eu disse, desde o início que nós assumimos. A pessoa idosa, esse cuidado com a pessoa idosa tem sido uma prioridade do órgão. Estartamos a operação crédito legal justamente para proteger a pessoa idosa dessas relações consumiristas e tem sido comum a reclamação por parte do público idoso de créditos consignados não contratados ou uma informação não dada a contento para o consumidor. E foi aplicada essa multa com o parecer jurídico da Procuradoria do Consumidor embasando todo o passo a passo da decisão. Inclusive, tem um processo que nós disponibilizamos para a imprensa para que vocês possam tomar conhecimento de todos os detalhes da ação. Quem quiser entrar em contato com o Procon para pedir informações e orientações como é que faz? Através do telefone 151 ou indo pessoalmente à nossa sede na rua Prefeito Hernando Lauritsen no centro da cidade ali por trás da rodoviária velha. Nós temos ali uma equipe jurídica para orientar a equipe de atendimento e estamos ali para proteger o consumidor. E como disse desde o início que assumiu o órgão o idoso é uma prioridade do nosso órgão proteger o idoso nessas relações consumiristas. Muito obrigada pelas informações viu Valdênio olha tem muita pergunta para ser feita ainda Felipe mas já que o nosso tempo é curto aqui a gente estende esse assunto e traz amanhã no em dia. Volto com você. Muito bom Renata obrigado pelas informações orientações super importantes porque sempre tem empresa espertinha querendo aplicar esse tipo de golpe nos consumidores para contar de olho a gente falou aí a orientação sobre ir até a unidade do Procon mas também pode entrar em contato através do número 151. e dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Sapé A droga de acordo com a delegacia de repressão a entorpecentes de Campina Grande teria como destino Campina e as cidades de Massaranduba e Lagoa Seca As prisões e apreensões foram realizadas na tarde de ontem após uma campana da polícia na cidade de Sapé Foi apreendida uma quantidade expressiva de maconha do tipo skunk que é uma forma mais forte da droga além de cocaína Com suspeitos de 35 e 22 anos também foram apreendidos durante a ação dois veículos um HB20 de cor preta e um Onix branco A polícia estima que a droga esteja avaliada em torno de 200 mil reais Pessoal vou chamar a atenção agora para a sua participação você tem criança em casa papai mamãe então está com receio sobre essa questão das viroses que tem circulado muita criança doente aqui em Campina Grande a gente vai falar sobre isso no nosso consultório ITN daqui a pouquinho Dr. Paulo Martins pediatra já está aqui na Redita para responder essas questões daqui a pouco e você pode mandar a sua pergunta através do seu celular nesse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo 982-16-6238 que daqui a pouco Dr. Paulo chega por aqui para responder e está na hora da nossa primeira pausa no ITN de hoje depois do intervalo você vai ver que a gente fala sobre a barbárie de queimadas porque a polícia revelou como é que o mentor do crime se mantinha lá no Rio de Janeiro e a Arimatea Souza chega com as novidades da política na Paraíba não sai daí porque o ITN volta já já 6h38 estamos de volta com o seu ITN o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano e agora a gente fala sobre política Arimatea Souza já está por aqui boa noite Arie boa noite para você boa noite telespectador Arie para começar a nossa conversa na Assembleia Legislativa o líder do governo disse que está com os braços abertos e o tapete vermelho à espera da adesão do deputado Tová Correia Lima pois é parece a liturgia mesmo de uma adesão o líder do governo é o deputado Chico Mendes do PSB ele tem sua base política no sertão da Paraíba mas atua com alguma constância nas articulações legislativas do governo do estado e hoje ele se dirigiu ao deputado Tová Correia Lima dizendo literalmente essas expressões que está a base governista de braços abertos para acolher o deputado campinense e que se preciso for até tapete vermelho será estendido para esse ato de filiação o Republicanos que é um partido também da base governista e com o qual Tová tem mantido relacionamentos para uma eventual migração partidária declarou hoje através do seu presidente em Campina Grande deputado Murilo Galdino que o Republicanos está aberto sim para Tová trocar de partido e se credenciar para participar das eleições majoritárias na rainha da Borborema agora Murilo fez uma ressalva se Tová quisesse foliar o Republicanos é para participar da base do governador João Azevedo na Assembleia Legislativa e toda essa movimentação é bom lembrar Felipe de Tová é na perspectiva de vir a ser o candidato a vice-prefeito na provável chapa do deputado Romero Rodrigues à Prefeitura de Campina Marinho você falou aí sobre o Republicanos teve mudança no comando do partido aqui em Campina pois é em sintonia com a direção estadual do Podemos que é exercida pelo ex-senador Marcones Gadelha o deputado Romero Rodrigues construiu aqui em Campina Grande uma comissão municipal provisória como se diz popularmente para chamar de sua é mais uma indicação de que Romero vai mesmo encarar as urnas nas eleições deste ano o novo presidente do Podemos em Campina Grande é o ex-vereador Alcindor Villarim e na executiva municipal também estão presentes o ex-vereador Teles Albuquerque e ainda o atual vereador Márcio Melo que vem a ser primo de Romero Rodrigues é bom lembrar que o Podemos há alguns meses incorporou o PSC que era um partido que era comandado pelo ex-senador Marcones Gadelha houve essa fusão entre Podemos que absorveu a estrutura do PSC em termos ainda de perspectivas futuras passou a ser novamente ventilada a partir de hoje a possibilidade de uma fusão ou de uma federação em nível nacional entre três grandes partidos o Progressistas o Republicanos em nível nacional e também o Partido União Brasil essas três legendas formam uma espécie de espinha dorsal do famoso grupo Centrão que é o grupo que popularmente falando dá as cartas na Câmara Federal vou encerrar falando do assunto curioso a criatividade humana não tem limite está hoje no jornal Folha de São Paulo o Banco Central detectou que no ano passado Felipe foram realizadas mais de 35 milhões e 300 mil operações de crédito melhor dizendo operações de pix com valor de um centavo um pix de um centavo hoje isso chamou atenção e foram vasculhar afinal a que se devia isso isso chegou basicamente a três motivações primeira reativar relacionamentos de amizade ou sentimentais que estavam destruídos por outras vias telefone bloqueado etc segundo motivo iniciar amizades ou relacionamentos e o terceiro motivo massificar os nomes para intenções políticas futuras oxe olha aí engraçado que eu vi hoje um meme na internet uma publicação que as pessoas estavam compartilhando bastante dizendo que a mulher tinha perdido o celular e recebeu aí um pix na conta dela de um centavo e a pessoa que estava com ela no momento disse será que é alguém para identificar onde é que está o celular ela disse acho que não mas vou lá para saber era uma pessoa que tinha encontrado o celular feito o pix para ela localizar o celular diga aí mais uma motivação muito bom valeu Arito boa noite e pessoal a gente volta a falar agora sobre o caso da barbárie de queimadas porque as investigações realizadas pela polícia civil da paraíba para a captura de eduardo dos santos pereira mentor do estupro coletivo no município de queimadas identificou como o criminoso se mantinha no rio de janeiro renata fabrício conta os detalhes para a gente isso mesmo as investigações identificaram que eduardo se mantinha financeiramente com recursos de um bar e pizzaria que pertence ao pai dele e fica localizado dentro da favela da rocinha no rio de janeiro as informações foram obtidas ainda em 2021 poucos meses após a fuga de eduardo do pb1 mas por causa das medidas restritivas impostas pela pandemia isso acabou influenciando retardando as diligências da polícia eduardo foi preso nesta terça-feira em rio das ostras no rio de janeiro por equipes da delegacia de repressão ao crime organizado a draco com apoio da polícia civil do rio de janeiro o delegado andré rabelo informou que a polícia civil da paraíba aguarda a liberação da justiça do rio de janeiro para transferir o criminoso de volta para o pb1 em joão pessoa renata fabrício para o jornalismo da rede ita e a polícia civil da paraíba através da delegacia de repressão ao crime organizado a draco também prendeu em campina grande o líder de uma organização criminosa do rio grande do norte que é considerado de alta periculosidade o criminoso é considerado o mais perigoso da cidade de açu cidade que fica na região soeste do estado do rio grande do norte ele foi preso por meio de um mandado de prisão referente a um homicídio que aconteceu lá nesse município de açu e bora aliviar um pouquinho por aqui falando sobre esporte estou curioso para saber os destaques do ita esporte de hoje e quem vai matar a nossa curiosidade é Pedro Canísio cheguei para saciar a sua curiosidade tudo bem Felipe? graças a Deus com você também? tudo joia graças a Deus gente como é que você está tudo bem? são 15x7 vixe como está passando Nigel daqui a pouco tem o Ita Esportes coladinho aqui com o ITN a gente vai trazer os destaques do clássico tradição pela Copa do Nordeste amanhã tem 13 e Botafogo às 7 da noite no Amigão 13 precisando de um bom resultado para ficar ali no grupo no G4 da Copa do Nordeste um jogo que já começou nos bastidores aquela rivalidade aquela tensão você vai ver tudo aqui os destaques aqui no Ita Esportes e também o Unifacisa que enfrenta na sexta-feira o Minas o Unifacisa e Minas é sempre presságio milésimo de segundo no segundo final é sempre assim o Minas e o Unifacisa é sempre assim e a Unifacisa venceu o Minas na Copa Super 8 como todo mundo lembra vai ser um jogaço amanhã na Arena Unifacisa que certamente vai estar lotada mais uma vez para receber mais um jogo do Jack então daqui a pouco trago esses e outros destaques no Ita Esportes é já já Felipe logo depois quando você finalizar eu já estou ali preparado para entrar em campo muito bom ninguém pode perder bom programa um abraço valeu gente valeu Felipe mais uma pausa no ITN de hoje daqui a pouco você vai ver que hoje a gente dá as boas-vindas ao outono e no nosso consultório ITN a gente vai receber o pediatra doutor Paulo Martins para falar sobre as viroses em crianças tem dúvidas manda no nosso WhatsApp 98216 6238 estou de volta rapidinho 6h48 estou de volta e oficialmente o verão já acabou o outono começou e o verão deste ano meu povo foi marcado pelas altas temperaturas e chuvas fortes em várias regiões do estado a equipe da Rede Ita foi até a sede da ESA para saber as previsões para essa nova estação bora ver o sol da manhã em Campina Grande anda ou não mais quente quente demais está quente demais para a gente trabalhar fica muito quente o que é que faz para conviver com essa mudança no tempo tomar muita água usar um potetor Campina sempre tem um clima temperado como se chama uma hora está fria uma hora está quente mas está mais quente cada um por aqui se protege do calor como pode este mês as chuvas de verão deixaram suas marcas na Paraíba na capital a fachada de um supermercado caiu em Campina Grande e queimadas no Agreste houve alagamentos no sertão os açudes transbordaram e no Cariri Cabaceiras o lugar que menos chove no Brasil viu muita água também a gente acabou de deixar o verão com altas temperaturas mas mesmo assim com algumas pancadas de chuva e entra oficialmente hoje no outono a expectativa da meteorologia que a partir de agora tenhamos temperaturas entre 22 e 32 graus será que isso vai deixar a gente enfrentando há dias menos quentes provavelmente sim para essa meteorologista da ESA sol e chuva estão sempre presentes porque isso independe da estação do ano o outono começou hoje no Hemisfério Sul a meia noite e seis minutos então já estamos na estação do outono no Hemisfério Sul aqui na Paraíba as temperaturas elas vão diminuindo gradativamente durante o dia ainda vamos sentir calor no entanto nas regiões do Agreste parte do Cariri e Brejo as madrugadas as noites elas já começam a ficar um pouco mais agradáveis as temperaturas um pouco mais agradáveis Campina Grande em especial por também estar em uma latitude relativamente alta então realmente o tempo nessa madrugada realmente aos poucos realmente vai começar a ficar bem mais agradável e até a chegada do inverno que são temperaturas mais baixas que começam em junho então a partir de agora é isso durante o dia vamos sentir ainda um pouquinho de calor mas as noites elas serão com temperaturas bem mais agradáveis a chuva independe da estação do ano então existem os períodos mais chuvosos no caso da Paraíba as regiões do Alto Sertão Sertão Caririculo e Matau as chuvas elas coincidem com as estações do ano verão outono porque o período mais chuvoso é de fevereiro a maio já a Grécia Brejo Litoral a Grécia onde está Campina Grande as chuvas coincidem com as estações do ano outono e inverno porque o período mais chuvoso é de abril a julho e agora bora conferir a previsão completa para toda Paraíba nessa quinta-feira A combinação das altas temperaturas com o alto teor de umidade do ar pode contribuir para a ocorrência de chuvas sobre as regiões do Alto Sertão Sertão Cariri e Curimataú sobre as regiões do litoral Agreste e Brejo podem ocorrer chuvas espaças as temperaturas no mapa para o litoral temperatura mínima de 24 máxima de 32 graus Agreste e Brejo tem mínima de 21 máxima de 30 graus Cariri e Curimataú mínima para vista de 20 máxima de 32 graus Para o Sertão temperatura mínima de 23 máxima de 35 graus Em Campina Grande a mínima fica em 22 e a máxima em 32 graus Pessoal e a Secretaria de Saúde de Campina Grande iniciou hoje a distribuição de lavadores nasais infantis para o enfrentamento das síndromes respiratórias que vem acometendo as crianças há cerca de 15 dias aqui na cidade O coordenador médico aqui da Secretaria de Saúde enviou um vídeo para a nossa equipe falando a respeito dessa distribuição Vamos acompanhar Nós chegamos conclusão depois de muito estudo que uma das formas melhores que nós encontramos dentro da ciência de prevenir a questão grave das síndromes respiratórias é através da lavagem nasal com soro fisiológico e hoje nós estamos recebendo 10 mil unidades das garrafinhas que vão servir para fazer a lavagem nasal das crianças Essas garrafinhas durante essa semana a gente já vai começar a distribuir nas policlínicas que fazem parte do Campina Cuida das Crianças nosso programa de tentar reduzir a quantidade de crianças com gravidade de síndrome respiratória aguda Então aqui na Policlínica do Catolé na Policlínica da Liberdade na Policlínica da Bela Vista das Malvinas e no Francisco Pim que são as unidades referência do Campina Cuida das Crianças nós vamos disponibilizar à medida que as crianças necessitarem dessas garrafinhas a gente já vai prescrever e entregar na própria consulta Além disso para haver uma descentralização dessa entrega nós também faremos a entrega no Distrito de Galante e no Distrito de São José da Mata pensando de forma muito sensível para que a gente possa evitar mitigar a questão grave da síndrome respiratória aguda Elas atingem mais as crianças especialmente em fase pré-escolar Coriza tosse espirro são sintomas mais comuns mas também pode ter diarreia vômito dor abdominal eu estou falando das temidas viroses infantis tema para a gente abordar no nosso consultório de hoje estamos recebendo aqui Dr. Paulo Martins pediatra boa noite Dr. Paulo seja bem-vindo mais uma vez sempre um prazer estar aqui com você e conversar sobre temas tão relevantes para a saúde dos nossos pequenos Dr. Paulo para a gente começar o nosso papo quais são as viroses mais comuns entre as crianças agora na região nordeste estamos entrando nos meses de sazonalidade dos principais vírus respiratórios agora de março até aproximadamente julho vamos ter o acometimento dos nossos pequenos seja pelo vírus da influência seja pelo metapneumovírus seja pelo rinovírus ou seja pelo tão temido vírus essencial respiratório que é um dos principais causadores da fome gerada bronchiolite que é um quadro que pode levar a um acopreentimento grave das nossas crianças com necessidade de hospitalização inclusive Dr. Paulo quais os sintomas mais frequentes que os papais que as mamães tem que ficar atentos perfeito quando a gente fala de sintomas respiratórios a gente costuma dividir em dois segmentos vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores o acometimento das vias aéreas superiores pode estar mais relacionado a quadros de tosse persistente associado a coriza associado a hiperemia conjuntival já os quadros de acometimento de vias aéreas inferiores tendem a levar a um maior comprometimento do estado geral da criança a uma febre mais persistente a sinais de desconforto respiratório que vão desde batimento de aleta nasal retração de fúrcula retração intercostal subcostal e até mesmo o gemido Bom Dr. Paulo e uma coisa que os pais se preocupam com certeza bastante é em qual momento eu devo me preocupar realmente levar meu filho até uma unidade de saúde até um hospital quais os sintomas de gravidade Perfeito esse é o grande medo para você ter uma ideia meu amigo Felipe nos pronto atendimento cerca de 40 a 60% das queixas estão relacionadas ao trato respiratório e o grande medo dos pais é sobre as suas possíveis complicações então quando é que eu devo levar a minha criança que está com aquele sintoma respiratório ao pronto atendimento para uma avaliação aquela criança que apresenta uma febre persistente mais de 72 horas que não está baixando nem aumentando o intervalo não está espaçando aquela criança que apresenta recusa alimentar aquela criança que apresenta redução nas eliminações do xixi que significa que ela não está sendo bem hidratada e aquela criança que apresenta sinais de desconforto respiratório que vão desde batimento de aleta retração de fúlcula mas principalmente o aumento da frequência respiratória aquela criança ofegante está associado à retração subcostal intercostal e aquela entradinha na barriguinha apresentou esses sintomas é hora da gente ter uma avaliação presencial seja em consultório ou em pronto atendimento doutor Paulo além dessas questões das viroses respiratórias dessas síndromes respiratórias a gente também tem visto muito papai e mamãe correndo para o hospital com as crianças com diarreia com vômito infelizmente o que tem causado isso? nós temos também nesse período que vai entrando no outono uma maior umidade a umidade ela favorece a dissipação dos vírus principalmente por aerosol seja um vírus respiratórios ou até mesmo vírus gastrointestinais é importante nós termos em mente que os vírus gastrointestinais podem dar sintomas altos como vômitos como baixos como diarreia e a criança infelizmente ela tem uma maior facilidade à desidratação então aquela criança que apresenta vômito persistente que não está cessando aquela criança que apresenta uma diarreia profunda que a gente vê com grande quantidade aumentando a frequência com presença de sangue tem de ser avaliada para que a gente evite que essa criança evolua para um quadro cada vez mais grave Paulo para a gente fechar quais condutas podem ajudar na prevenção e também no tratamento dessas viroses infelizmente não temos uma medicação que faça um combo leve para a nossa criança um fortalecimento do sistema imunológico mas temos algumas condutas simples no nosso dia a dia que podem fortalecer o sistema imunológico dos nossos bebês das nossas crianças vacinação em dia lavar sempre bem as mãos higiene do sono ter hábitos alimentares saudáveis boa ingesta de água dormir de forma adequada e manter o calendário vacinal atualizado são medidas simples mas que podem ter um impacto extremamente positivo na evolução destes quadros tanto na prevenção quanto até mesmo quando eventualmente ela apresentar sintomas tende a ser sintomas mais leves como é bom obrigado pela participação sempre uma honra estamos aqui para esclarecer e tirar dúvidas de toda a população principalmente nesse momento que o Nordeste entra na maior sazonalidade viral e que a gente vai infelizmente ter muitos quadros respiratórios e gastos intestinais brigadão mais uma vez Jouto Paulo até a próxima e o ITN acabou gente amanhã a gente se encontra aqui na telinha da Rede Ita e o ITN